A taxa de assassinatos nas cidades da Amazônia legal é 45% maior que a média de todo o país. Foi divulgado um estudo com essa conclusão hoje. Carol Queiroz em que em detalhe é pra gente então. Bom dia, Carol. Obrigada, viu, Elisa? Pra você também, um ótimo dia. A gente falava agora sobre a questão das mulheres. Eu até vou trazer um recorte também sobre a questão dos feminicídios, de mulheres amazônidas. Mas vamos começar pelo começo, né? Esse estudo é do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, em parceria com o Instituto Mãe Crioula. E mostra que os 772 municípios que compõem a Amazônia legal têm uma taxa de homicídios que é 45% superior à média das outras cidades brasileiras. Essa diferença abrange, né? Contempla aí as cidades que são classificadas como urbanas e rurais. Mas quando a gente olha pra um recorte mais restrito, praquelas cidades mais urbanizadas, essa discrepância fica ainda maior, chegando a 52%. Em números absolutos, o estudo constata uma diminuição nessas mortes violentas intencionais entre 2021 e 2022. Foram 9.011 casos no ano passado, 1,7%, a menos que os 9.096 assassinatos ocorridos no mesmo período anterior. 4 dos 9 estados que compõem a região da Amazônia legal tiveram, então, mais de mil homicídios no ano passado. São eles Pará, Maranhão, também Amazonas e Mato Grosso, mas a maior taxa foi registrada mesmo no Amapá. Além de tudo isso, o levantamento também aponta esse mesmo fenômeno de maior violência na Amazônia legal em comparação com o cenário nacional, quando se faz um recorte pra população indígena, que tem, então, um índice de mortes 26% superior do que a região de fora. E agora, falando sobre as mulheres amazônicas, que também tem taxas de feminicídio que são maiores do que o restante do país. Viu, Elisa? Volto contigo. Pois é, é muito importante que nós tenhamos atenção a esse assunto e a proteção também da vida dos seres humanos e das mulheres, como a Carol citou aqui. Obrigada, Carol. Obrigada, Raquel Amorim.